Obrigado meu Deus Quando o céu está de bronze parece que é o fim Quando o vento está a revolta e o mar não quer se acalmar Quando as horas o relógio se demora a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiança e entender Eu creio, eu creio, eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Eu espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da linda hora te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois sem novidade pra você Eu doido de ti Eu doido de ti E descansa E descansa em mim E comente a dor Obrigado meu Senhor Jesus Nós vamos pro meu filho só na dor Eu cuido de ti meu filho Quando todos os meus ventos já não cantam mais em mim Quando o céu está de bronze parece que é o fim Quando o vento está revolta eu mais não quero se acalmar Quantas horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio, eu creio, eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar possa acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti E descançar E começar E começar E começar Alô do meu parceiro Alves Aliveira E o parceiro Jonathan do Paredão Lá com o Junto Raquel Alô do meu parceiro Alves Aliveira Alô do meu parceiro Alves Aliveira Te amo minha rainha